A Alemanha, The Tournament Team! Ele jogou contra de camisetas vermelhas e bancas. Aplausos para a equipe do Paraguai! Vamos Paraguai! Vamos abraçar o Guarani! Força! Vamos Teo! Vamos todos! Aquei! 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 Vamos Paraguai! Vamos Teo! Vamos Teo! Vamos de frente! Aquei! Paraguai! 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 Aquei! Oh meu Deus! Aquei! Aquei! Conseguindo um Buda Spirit deriva, Vamos lá. Vamos! Oh! Vamos, Daniela! 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 Vamos, Daniela!